Hoje a justiça do Amazonas condenou a 18 anos de prisão um homem que estuprou as próprias filhas de 4 e 10 anos de idade. Esses crimes só foram descobertos porque uma das crianças contou os abusos para a avó materna. Na delegacia o acusado negou o crime. Eu não cometi nenhum crime não. O homem de 55 anos foi preso na tarde de terça-feira quando buscava serviços em um órgão público. Ele recebeu sentença condenatória por ter estuprado as duas filhas de 4 e 10 anos de idade. Os crimes ocorreram em 2015. As próprias filhas elas relataram à avó de que sofriam, elas foram molestadas pelo próprio pai. No começo ninguém dava credibilidade, ninguém entendia isso. E depois foram aprofundar, foram dar atenção às meninas e de fato quando fizeram o exame de corpo de delito, o laudo de conjeção carnal, toda aquela situação pericial foi confirmado. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que além do estupro eram obrigadas a assistir conteúdos pornográficos. E quando se recusavam eram agredidas pelo pai. A polícia ainda busca descobrir quando as agressões começaram. As crianças foram retiradas da casa assim que relataram os abusos. São histórias tenebrosas que ele passava batom na menina para fingir que ela, como se ela fosse a mãe dela, né, para brincar de papai e mamãe. A irmã mais nova presenciava, primas também presenciaram pela fresta da casa, pelo quartinho lá, já viram também. O infrator irá cumprir pena em regime fechado no complexo penitenciário Anísio Jobim. E a gente continua falando sobre esses casos absurdos. Um jovem de 16 anos foi apreendido, suspeito de estuprar a própria subinha, de apenas 7 anos de idade. Luiz Rodrigues traz as informações. É isso mesmo. O fato ocorreu no dia 3 de março deste ano de 2019, na residência da família, localizada no conjunto Oswaldo Montenegro, na zona norte de Manaus. Na ocasião, a mãe teria saído para trabalhar e teria deixado a filha aos cuidados do tio, que tem 16 anos de idade. Foi quando ele aproveitou que não havia ninguém em casa e acabou cometendo o ato. A criança resolveu falar somente agora, depois de ter se encorajado com uma palestra que aconteceu na escola. Foi quando, ao voltar para casa, ela acabou confessando para a mãe que teria sofrido abusos. Como ele está fora de um flagrante, ele vai responder em liberdade. No momento em que a delegacia volta a fazer um apelo à sociedade, para que as mães tomem cuidado na hora de deixar suas crianças. Que não deixem, normalmente, o agressor é próximo da família, nesse caso foi um tio. Houveram vários casos recentes. Hoje é o terceiro caso de estupro de vulnerável dentro dessa delegacia. Vale ressaltar que este jovem não residia em Manaus e há pouco tempo teria conhecido essa meio-irmã dele. Foi quando conquistou a confiança e acabou cometendo o ato infracional. E ele vai responder em liberdade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. E veja no próximo bloco. Gasolina sai mais cara das refinarias e esse aumento pode chegar às bombas nos próximos dias. É daqui a pouco. E veja no próximo bloco.